Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, manos, hoje foi oficialmente, então, anunciado pela Epic a parceria com Destiny 2, tá? A gente pode ver na tela, então, as skins que vão estar chegando no Fortnite, né? Eu tinha mostrado antes já pra vocês os itens que vão chegar no Destiny, mas essas três skins aí vão estar chegando no Fortnite hoje à noite, tá? Daqui a pouquinho, no caso, agora mesmo, elas vão estar sendo lançadas. Não foi anunciado o preço em Vibux, mas dá uma olhada aí na loja, elas devem estar agora ali. Eu não acredito que vai passar de 1.500 Vibux cada uma, tá? Mas é claro, também vai ter aquele desconto se você comprar o pacote inteiro com todos os itens do conjunto. Então, se você é muito fã de Destiny 2, tá aí uma parceria bem da hora feita pela Epic Games. Só que olhem só, manos, hoje, né, a Epic também anunciou um trailer, né? Fez um trailer, na verdade, por conta dessa parceria, que eu, sinceramente, achei muito legal. A Epic Games sempre manda muito bem nos trailers, tipo, eu sempre comento aqui que eu acho que seria legal se eles tivessem mais, tá ligado? Mas, enfim, esse aqui tem um detalhe interessante que eu já vou comentar com vocês, mas, primeiro, né, olhem só como é que ficou. Sinceramente, ficou muito legal a ideia, né, de todas as criaturas saírem. Saindo ali da caverna, né, e sendo eliminadas, o loot caindo ali depois, né, quem sabe até isso seja uma espécie de teaser, né, quem sabe pro evento de Halloween, a galera tá falando que pode ter, né, coisas como essa no mapa, né, tipo, saindo criaturas, coisas assim. Vamos ver, né, vamos ver. Pode realmente ser um teaser, mas, né, pode ter sido só uma parada que a Epic Games achou legal de fazer mesmo. De qualquer forma, eu tinha comentado antes que tem um detalhe escondido, e realmente tem, tá? A gente pode ver que uma dessas criaturas que tá saindo da caverna, que eu estou circulando aí em vermelho, se parece muito com um cavaleiro coberto de musgo. E, manos, isso se encaixa muito, né, com aquele vazamento de um bom tempo atrás, que eu já falei pra vocês, do pacote lendas de musgo, né, que vai ter um cavaleiro musgo, vai ter a bombardeira musgo, e também, se eu não me engano, vai ter o ômega musgo, tá ligado? E, manos, tá aí, então, o vazamento já dessa skin do cavaleiro de musgo. Então, se a skin já apareceu nesse trailer, talvez ela já tá sendo muito desenvolvida pela Epic, né, as outras skins do conjunto também, e o pacote, né, pode ser lançado muito em breve, quem sabe, ainda que nessa temporada. Todo mundo já tá ciente, né, que a Epic Games sempre coloca, tipo, quando uma skin vai ser lançada mais pra frente, a Epic adora colocar, tipo, easter egg, né, dela em algum trailer antes e tudo mais. Às vezes isso acontece, né, e quando acontece, que foi esse caso aqui, a skin sempre acaba sendo lançada em breve, ou seja, acho que esse vai ser o caso novamente aí com o cavaleiro de musgo, tá? Então, fique ligado, se você tá interessado nesse pacote, né, de musgo aí, pode ser lançado muito em breve mesmo. E, manos, olhem só, outra parada que eu quero comentar com vocês é a respeito de uma recompensa que está sendo concedida, né, para os jogadores que participaram no campeonato de hoje, só que uma recompensa que não estava planejada. Olhem só o que o Firemonkey, né, comentou aqui nesse post do Twitter. A Epic Games cometeu um erro no campeonato de hoje, né, que era o Patrick Marrons, e concedeu, né, acidentalmente, se você conseguisse oito pontos, o gesto, né, showtime, e não o emoticon, né, que era prometido por eles. Ou seja, uma recompensa ainda melhor. A gente pode ver, então, aí na tela, que, tipo assim, esse print que foi enviado pra ele é do servidor da Oceania, tá? Esse é um detalhe importante. Então, eu não sei se esse bug foi só no servidor da Oceania ou foi pra todo mundo. Porque a gente pode ver, né, top 75, né, consegue o conjunto completo dele, o que já era prometido, beleza, tem nada de errado, mas oito pontos tá ali, ó, um gesto, né, em comum, showtime. E, manos, realmente a galera começou a receber essa recompensa. É um gesto da série ícones, inclusive, como a gente pode ver. Só que, olhem só, se você entrar no menu e você, né, tá no servidor do Brasil, assim como eu, e a gente olhar as recompensas, a gente pode ver que aqui no Brasil não tem esse bug. Oito pontos a gente consegue o emoticon, né, molho misterioso, que é o item, né, que tinha sido prometido pra Epic Games. Então, talvez esse bug foi somente no servidor da Oceania, tá ligado? Quem participou nesse servidor e pegou oito pontos, né, conseguiu esse gesto completamente de graça. Né, como eu disse, não tenho certeza se foi só na Oceania, mas acredito que sim. E a gente pode ver, né, também nas notícias aí do evento, nos detalhes, que a premiação, né, no da Oceania, ali, oito pontos, é somente o emoticon, né, molho misterioso. Então, de fato, né, ali ficou bugado, né, um bug bom, tá ligado? Porque um gesto é muito melhor que um emoticon, isso todo mundo sabe, né. Só queria falar, então, pra vocês, né, quem participou do campeonato aí no servidor da Oceania, né, pelo jeito, teve essa vantagem, né, de ganhar esse gesto muito mais tranquilo. E pra quem, manos, curte aí a história do jogo, né, hoje a galera percebeu, né, através das missões liberadas, que os grupos do set, né, alguns integrantes saíram do mapa, tá ligado? Olhem só, a gente pode encontrar o capacete do fundação, o capacete, né, também do visitante, e, né, alguns itens ali das irmãs, beleza? Isso, né, tem relação com as missões liberadas, né, claro, né, tudo relacionado aí com a história do jogo e tudo mais, né, mas então tá aí, né, uma parada importante em relação à história do jogo, né, agora eles sumiram, né, praticamente, e todos os integrantes do set saíram do mapa, né, vão ver o que está por vir aí no futuro da história do jogo, né, que, inclusive, foi um assunto interessante que eu comentei no vídeo de ontem, tá ligado? Que a Epic Games voltando atrás, né, em relação à paradigma e singularidade e tudo, mas, enfim, né, agora tem relação direta aí com os integrantes do set, comenta aí embaixo, né, sua teoria, o que você acha que está por trás do desaparecimento deles no mapa, né, muita gente já está comentando várias coisas, enfim, né, vão ver o que vai acontecer ao longo aí do final da temporada. E olhem só, manos, agora voltando a falar, né, sobre a parceira com o Destiny, e essa imagem aqui foi publicada no Reddit, achei bem interessante, em que o cara, né, ele encontrou o ônibus de batalha do Fortnite no mapa do Destiny, olhem só que legal, né, então a parceria não está, né, somente itens lançados, né, nos dois jogos, como também, né, acabaram colocando aí, né, uma relação no mapa do Destiny. Vamos ver se a Epic Games vai fazer a mesma coisa, né, quem sabe amanhã, né, está colocando alguma coisa no mapa, né, com relação ao Destiny, não sei, né, geralmente isso acontece nas terças-feiras, né, hoje não aconteceu nada disso, né, mas, enfim, né, só achei interessante mostrar pra vocês, né, caso você não jogue e deixe, tá aí um easter egg da hora do Fortnite, ficou bem bonito, né, inclusive, esse rei Andrei do ônibus de batalha está muito bem feito, eu gostei bastante mesmo. E pra finalizar, manos, eu quero falar a respeito de um desafio, né, que foi substituído pela Epic Games, eles comentaram o seguinte no Twitter, estamos cientes que a tarefa, colete uma esfera do dragão na ilha de aventura do Dragon Ball, pode aparecer como concluída na lista de tarefas, mas permanecer visível. Avisaremos, né, quando isso for resolvido e vamos garantir que a recompensa da tarefa, né, seja concedida corretamente. E depois, então, eles comentaram, ó, substituímos a tarefa, né, colete uma esfera do dragão na ilha de aventura do Dragon Ball pelas tarefas, coma um legume e uma fruta e percorra a distância indisparada devido a um problema que não concedia nível de poder na aba de Dragon Ball, né, poder liberado ao ser concluída, beleza? Então, uma missão, né, foi substituída por duas, só que são duas missões, é bem mais fácil, tipo, de comer frutas aí no mapa, né, percorrer distância e disparar, então, você pode, né, fazer muito tranquilo, então, se você tava sofrendo com essa missão agora, ela já foi corrigida dessa forma, beleza? Mas, então, é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente aí embaixo, né, o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, pra você ficar ligado, então, né, que a Epic Games colocou um teaser, né, vou dizer assim, do Cavaleiro de Musgo, aí no trailer, né, do Destiny, que foi anunciado hoje, né, quem sabe o pacote Musgo, então, vai ser lançado em breve no jogo, né, vão ver, eu já tô na expectativa desse pacote há um certo tempo, né, porque tem skins que eu gosto muito, vão ver se vai ser legal ou não, né, pelo jeito, vai finalmente ser lançado aí. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão, porque não custa nada e me ajuda muito, e também mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes do game. Então, é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui! Tchau, 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 tchau!